Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael Badra e hoje estamos em mais um GPS Entrevista com o doutor César Olesk, cirurgião bucomacilofaxial. Doutor César, a gente tem visto aí repercutir na imprensa a questão da estética, da parte estética, né, feita pelos dentistas hoje. Queria que você nos explicasse o que está acontecendo. Bom dia a todos. É um prazer, Rafael, estar aqui na GPS com vocês. E esse assunto está muito em voga agora. Explicando para vocês, o cirurgião bucomacilofacial é uma especialidade da odontologia. O dentista, quando se forma, ele pode fazer uma residência de três anos no hospital, aonde ele fica em pronto-socorro, onde ele fica em ambulatório, aonde ele vê trauma, aonde ele faz cirurgias de tumores e de reconstituições ósseas da face. É uma especialidade muito importante da odontologia. E dentro das cirurgias que ele pode fazer, existem também cirurgias estéticas da face. Essas cirurgias estéticas estão começando agora a se tornar mais populares e as técnicas estão ficando cada vez melhores. Ô César, então dentro dessas cirurgias que a gente acabou de falar, tem uma que está sendo bastante usual, que é a lipoaspiração de papada e a reformulação do pescoço. Não é reformulação. Pode ser, remodelação, reformulação. Na verdade é um outro nome. A técnica, Rafael, de lipo, de papada, já existe há muito tempo, mas agora, com a bucomaxilo trabalhando e as pessoas procurando cada vez mais a estética nessa especialidade, as técnicas estão evoluindo muito. Então, agora você consegue fazer um microcânulas de lipoaspiração. Você consegue redesenhar aqui o ângulo mandibular, aonde o bucomaxilo entra muito bem, porque ele trabalha com toda essa estética durante toda a sua formação. Você consegue redesenhar esse ângulo aqui também do pescoço. Muitas vezes essa parte, as gorduras que ficam aqui, a gente consegue aspirar. E essa cirurgia está cada vez sendo mais procurada, Rafa. Então, mas é uma pergunta que eu queria te fazer. Esse procedimento já é autorizado para que os dentistas o façam ou só os cirurgiões bucomaxilofaciais? Esse procedimento, Rafa, é autorizado, sim, para que os dentistas façam, já numa lei que foi aprovada, se não me engano, em 2013, da parte de harmonização orofacial. Não é só o bucomaxilofacial que pode fazer. O dentista tem autorização legal para fazer também. Só que acaba sendo mais direcionado para essa especialidade pela experiência que ele tem. E sim, ela é autorizada para que os dentistas façam. E, na verdade, como eu falei, os dentistas têm realmente muito conhecimento estético desta parte do pescoço para fazer. É lógico que você tem que procurar um local seguro, você tem que sentir confiança no seu dentista, no seu cirurgião para fazer. Mas os resultados, Rafael, estão ficando cada vez melhores com o desenvolvimento da técnica. César, e quais os pacientes que são indicados para procurarem essa cirurgia? Rafael, os pacientes indicados a essa cirurgia são aqueles que estão um pouco desconfortáveis com a sua estética aqui dessa região do pescoço. Nessa região, o acúmulo natural de gordura com a idade torna o aspecto da pessoa, às vezes, mais velho do que realmente é. Então, as pessoas procuram o rejuvenescimento, procuram uma postura mais agradável. Essas pessoas são indicadas para fazer a lipoaspiração de pescoço, ou de papada, ou a remodelação de pescoço. E são de todas as idades, Rafael. São pessoas mais jovens, que têm o biotipo que já tem um pouco de gordura aqui. São pessoas mais velhas, pessoas, Rafael, que passaram por episódios de emagrecimento muito rápido. São muito indicadas. Porque hoje, com os tratamentos medicamentosos para emagrecimento, essa gordura não desaparece tão rápido. Entendi. Então, o uso do Zempic, enfim, do Monjauro, tem levado as pessoas à perda rápida de peso. E, com isso, o pescoço denota esse emagrecimento. É isso? Exato. O pescoço não reage tão rápido a esse emagrecimento. Com o tempo, talvez, provavelmente, ele vai reagir. Mas essa gordura, quando ela fica acumulada aqui, é muito difícil de só o processo de emagrecimento retirar. Então, essas pessoas, mulheres principalmente, que têm um pouco mais de vaidade, nos procuram bastante. Mas homens também. Homens também estão procurando cada vez mais. E, muitas vezes, a gente percebe que o ganho estético, não de peso, o ganho estético, parece que a pessoa chega a perder 5 a 10 quilos por causa de uma lipo de papada. César, e esse procedimento? Ele pode ser feito em um consultório normal? Como é o procedimento? É anestesia local? É sedação? Como é que funciona isso? Rafael, foi muito bom você tocar nesse ponto. Porque isso vai muito bem da experiência do cirurgião. Mas é um procedimento muito seguro quando realizado por um cirurgião experiente. É um procedimento com cânulas de lipoaspiração muito pequenas. São cânulas bem menores do que as usadas para lipo de abdômen. São cânulas menores. Ele pode ser realizado, sim, no consultório, na clínica cirúrgica. A sedação vai depender de cada caso. Se você precisa fazer uma lipo de pescoço muito ampla, onde o paciente não reage muito bem à ansiedade da cirurgia, que você está trabalhando muito perto aqui, a sedação é indicada. Se a lipo é um pouco menor e o paciente reage bem à cirurgia, ele pode ser feito em consultório e o pós-operatório é muito tranquilo. Me diga uma coisa, César. Para fazer essa cirurgia, a pessoa tem que ter o risco cirúrgico, aquele atestado, para poder realizar esse procedimento ou não? Rafael, como se o procedimento for realizado com anestesia local, apenas a anamnese, que é aquela consulta inicial que o cirurgião faz, já é suficiente. Você não precisa de risco cirúrgico. Agora, se você for fazer uma cirurgia, uma lipo mais profunda, ou depois vou comentar com vocês uma pequena aplicatura desse músculo aqui, onde você entra já com sedação ou em alguns casos maiores, até sob anestesia geral, aí nesse caso ele vai para um hospital, aí sim o risco cirúrgico, o risco cardiológico e toda a parte de hemograma deve ser analisada. Mas isso é muito raro, Rafael. A maioria das vezes, só a anamnese do cirurgião, que já tem uma experiência, já libera o paciente para a cirurgia. César, você acabou de citar que tem também um procedimento do músculo, né? Esse procedimento, ele é mais difícil de ser feito? Como é que funciona essa técnica? Explica para a gente. Pois é, explicando assim de maneira mais leiga, a lipoaspiração, ela tem, digamos assim, alguns níveis de complexidade crescente. O normal, o caso mais simples, é fazer pequenas incisões aqui, muito pequenas, por onde passam essas minicânulas e elas vão trabalhando aqui, anestesiadas nesse tecido aqui, elas vão trabalhando até que você limpe toda a gordura, o excesso de gordura. Em casos um pouco mais graves, ou quando o paciente tem um biotipo de pescoço diferente, a gente aumenta um pouquinho a incisão aqui e pode fazer um ponto juntando aqui esse músculo platisma aqui em cima. Esse ponto ajuda a remodelar essa região aqui. Isso depende do biotipo do paciente ou depende também da quantidade de gordura que ele tem e da necessidade estética dele, nesse caso. César, você é um cirurgião experiente, você passou muitos anos no hospital de base, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Rafael, eu me formei na Universidade de Brasília como dentista em 1997, eu fiz a minha especialização em bucomaxilofacial no hospital de base, onde logo depois eu me concursei, entrei para o staff da Unidade de Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial da Secretaria de Saúde. Mais ou menos isso foi nos anos 2000, no início dos anos 2000, e eu fiquei até em 2010 no hospital de base, na traumatologia, onde a gente agregava todas as fraturas de face aqui do Distrito Federal e em torno, onde nós trabalhamos com tumores, onde nós trabalhamos com cirurgias ortognáticas de trabalho de reposicionamento ósseo, de deformidades. Depois desses 10 anos, Rafael, eu acabei saindo da Secretaria de Saúde para tocar minha vida particular. E aí nós abrimos, naquela época, isso foi em 2010, nós abrimos uma clínica de implantes dentários, com uma tecnologia na época muito nova, que era a cirurgia guiada de implantes dentários. Inclusive, na época, nós anunciamos na FOCO, não sei se você lembra, nós nos conhecemos naquela época. A parte de cirurgia guiada de implantes durou mais ou menos até 2014, 2015, depois nós separamos, os sócios da empresa nos separamos, e eu continuo com a minha clínica privada até agora. A parte de cirurgias estéticas tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos 3 ou 4 anos. Ô César, então, feita a cirurgia, o paciente tem um pós-operatório muito complicado, como é que funciona isso? É rápido, tem muita dor, fica muito roxo, como é que funciona? Rafael, depende muito do paciente, né? Mas o pós-operatório, a gente, né? Bom, nós cirurgiões bucomaxilos, perto do que a gente trabalha, a gente considera um pós-operatório tranquilo. É lógico, você vai ter edema, então você tem um pouco de inchaço. Alguns pacientes que têm tendência a hematomas, fica bastante roxo, mas não precisa se assustar. E o maior cuidado, Rafael, que a gente tem que ter é colocar uma bandagem, que a gente chama, né? Uma coisa segurando aqui essa parte da pele e colando ela aqui no pescoço, pra manter essa curvatura. Então, a gente tem tanto fitas especiais, adesivas, né? Biológicos, biocompatíveis, como máscaras que a gente já tem pra segurar aqui e reposicionar essa pele mais ou menos durante três ou quatro dias. Isso é o mais importante. Depois, a gente já pode remover e fazer drenagens linfáticas durante aí uma semana a quinze dias. Esse pós-operatório é tranquilo, a gente pede que o paciente, pelo menos na semana da cirurgia, pare de fazer exercícios físicos, porque isso sempre causa mais edema, não tome muito, né, a luz do sol direta, porque isso também, a pele tá sofrendo ali, né, o processo de cicatrização. Mas, em suma, Rafael, eu acho muito tranquilo pra quem tá disposto a ter essa melhoria estética. Ô César, e os pacientes, eles ficam bastante satisfeitos com o resultado? Você tem algum caso que você possa nos relatar? Rafael, o que nós temos visto no pós-operatório, principalmente de pacientes mais velhos, né, mulheres, elas têm tanta vontade de fazer essa cirurgia, que antes elas nem sabiam que existia, que elas ficam muito agradecidas. São pessoas que, muitas vezes, gostariam de usar o cabelo mais curto e não usam, por causa dessa anatomia que elas se sentem não tão belas quanto gostariam. Encantado. Mãe, você ficou outra mulher, você tá diferente, você melhorou muito. E a minha autoestima, você não tem noção do tanto que mudou. São pacientes que, às vezes, não usam uma roupa decotada. Eu tive pacientes que, depois do resultado, falou, olha, eu fui pela primeira vez, eu fui na sessão, no local de roupas decotadas que eu queria comprar pra poder usar. Quando o resultado da cirurgia tá de acordo com a expectativa do paciente, realmente a gente vê a felicidade deles. Isso é muito gratificante pra gente. E que tipo de cuidado o paciente precisa ter pra escolher, perdão, um bom profissional? Porque nós temos visto aí que os dentistas hoje têm aplicado botox, têm feito pequenas cirurgias, mas, às vezes, isso a gente vê na imprensa aí ruídos de que ah, o profissional tal fez, cometeu um erro. Enfim, quais os cuidados que a pessoa tem que ter pra procurar um bom profissional? Rafael, os cuidados, primeiro é você tentar se informar com as pessoas que conhecem esse profissional. O mais importante, primeiro passo, é verificar se ele está inscrito como especialista no conselho regional do seu estado, no caso, do Distrito Federal. Ele deve estar inscrito no seu conselho e ter o certificado de especialista no caso de você estar procurando um especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Esse é o primeiro ponto. O segundo é você sentir uma confiança no profissional, é você conversar com ele, é você sentir o profissionalismo dele e muito cuidado com soluções fáceis. Esse é um grande problema que a gente tem. Às vezes as pessoas querem soluções fáceis, elas querem que tudo seja do jeito que elas imaginaram. Então, esse tipo de maturidade na hora de conversar com o seu cirurgião, esse tipo de empatia que você tem que ter funciona muito bem. e sempre que puder ter uma referência, conversar sobre esse profissional. César, e por fim, para a gente encerrar aqui a entrevista, eu queria saber, esse é um procedimento caro? Ela falou, não, não é um procedimento caro. Justamente por causa da evolução da técnica, a possibilidade de você fazer ele na clínica com toda a segurança, a possibilidade de você fazer ele de uma forma até relativamente rápida, rápida que eu digo que são poucas sessões, ele não é um procedimento muito caro. O conselho, o nosso código de ética, não permite que a gente passe valores na mídia, a gente não pode. Mas a gente pode dizer mais ou menos quanto que se cobra, você tem que ter noção de que isso pode variar muito de profissional para profissional e de caso para caso. Mas uma cirurgia dessa, ela pode sair em torno de 6 mil reais até 12 a 15 mil reais. isso depende do caso do profissional. Veja, não é um orçamento. Eu estou só falando mais ou menos o que a gente encontra por aí. Ô César, aproveitando aqui que nós estamos na semana que você comemora o dia do dentista, o dia do odontólogo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais, para os seus colegas de profissão. Rafael, obrigado. Bom, aos meus colegas dentistas, meus colegas de especialização bucomaxilofacial e a todas as outras especialidades da odontologia, eu acredito que nenhuma outra área da saúde teve tanto sucesso no Brasil como a odontologia. Se você tentar comparar o que é a odontologia, Rafael, do mundo com o que é a odontologia do Brasil, a odontologia do Brasil é certamente a melhor, eu não digo uma das melhores. Hoje, você tem condição de ver pessoas humildes, Rafael, humildes, tendo um aparelho ortodôntico na boca, pessoas humildes fazendo o seu botox, que antes era caríssimo, e tudo isso é graças à odontologia, a odontologia, a seus profissionais que buscam trabalhar de cada vez melhores, buscam novos negócios, novas oportunidades, e ninguém no mundo, nenhum país, teve tanto sucesso quanto o nosso. Claro que a gente tem muito a percorrer, mas é um exemplo, não só para outros países, para qualquer outro serviço de saúde. Olhe como que a odontologia trabalha. Bom, eu queria agradecer aqui a presença do doutor César. César, muito obrigado pela sua presença, acho que a entrevista foi bem esclarecedora, nosso público vai poder agora ter tranquilidade para procurar esses procedimentos, principalmente esse procedimento de lipo de pescoço. muito obrigado. O prazer foi meu, agradeço aqui, e pode contar comigo por qualquer outra pauta. Obrigado. 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 Obrigado.